Toda hora eu fico pensando se eu fosse aeromoço, sabia? Eu não ia ter maturidade pra ser aeromoço. Como é que fala? Comissário de bordo hétero, aeromoço. E aí eu... que é raridade que chama também. E aí eu... eu não ia ter maturidade. Toda hora eu ia bater na porta do piloto. Falei, irmão, deixa eu dar uma... só uma pilotada, pô. Tipo, filho adolescente. Só na reta, só na reta, não vai acontecer. Na hora de fazer as coisinhas eu não ia conseguir fazer direitinho. Cara, o puta da inclusão. Eu não ia ser um bom aeromoço. E eu não consegui manter a calma. Porque você já viu que o banco delas tá sempre... Elas tão sentadas de frente pra nós. O avião tá tremendo pra cá. A pessoa chorando, elas tão sentadas. Mano, se eu sou aeromoço. E começa a dar uma tremida. Ah, fudeu, fudeu, gente, fudeu. Fudeu pra caralho, ó, velho. Ai, vai morrer, vamos morrer, velho, filha da puta. Paz de você. Que Deus queria levar você e nós tamo junto. Sabe que o... Se alguém sabe quanto ganha uma aeromoça, alguém sabe quanto ganha e como ganha? Você sabia? Alguém sabe? Não? É por quilômetro rodado. Por que que a senhora riu? É verdade? É verdade. Elas ganham por KM mesmo. Mas são tipo umas caminhoneiras do céu. Elas são os... Pedro e Bino do ar. Você pode ver que sempre que elas estão incomodadas, que você inclina. Já viu isso? Você inclina. Tá assim, a cadeira faz isso. Faz nada. E elas tem um olho clínico. Fala, ó, tá inclinado. Fala, mas não fiz nada. Fala, tá inclinado. Aí você faz... Tá bom. É isso daqui. Por quê? Porque caso... É assim, ó. Isso e isso. Caso o avião venha cair, estiver caindo, a pessoa estiver em desespero, quiser levantar, não vai conseguir, vai travar a pessoa. Segundo a teoria deles, vai travar e a pessoa não vai conseguir passar. E se o avião estiver caindo, a inclinação que ela devia se preocupar não é da cadeira, é do avião caindo, filho da puta. Não, eu não sei. Eu não consigo prestar muita atenção neles, porque toda vez que eles começam o negócio assim, eu fico mais... Tá, ela ficou com alegria, Macarena. Eu fico cantando mentalmente. Ei, Macarena. Ai. Mas eles têm esse negócio deles de prestar atenção de sempre, quando você está sentado na saída de emergência, ela fala, você acha que está apto para manusear a porta em caso de emergência? Ela fala num tom, você acha que você está apto? Eu acho que você está apto. Eu acho que você está apto. Eu acho que você está apto.